Meus amigos e amigas, paz e bênçãos de Deus para você que mais uma vez está aqui para juntos meditarmos a palavra do Senhor, palavra de vida, palavra santa. Nesse momento em que nós estamos sintonizados aqui na TV Mais, canal 27, TV Evangelizar, nós queremos abrir o coração para que essa palavra entre no mais íntimo de nós e nos comunique o que mais nós queremos, a paz de Deus, não é verdade? Vamos ouvir do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo de 57 e seguintes. Quando se completou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer que o Senhor havia tido grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. E aconteceu que no oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. Mas a mãe disse, não, ele se chamará João. Disseram-lhe, entre seus parentes não há ninguém com esse nome. E com gestos perguntaram ao pai que nome queria dar ao filho. Ele pediu uma tabuinha e escreveu, o nome dele é João. Palavra da salvação. Meus amigos, hoje nós festejamos São João Batista, um santo muito querido, assim como Santo Antônio, São Pedro, das festas juninas. São João Batista é muito festejado em todo o Brasil, mas principalmente no Nordeste, dia de São João, é em muitos lugares festa, até mesmo feriado, para que todos possam comemorar e celebrar. O Evangelho apresenta o nascimento de João Batista, a sua natividade. Esse santo é tão importante pelo papel que ele exerceu, que na Bíblia narra até mesmo o seu nascimento, assim como narra o nascimento de Jesus. Mas João Batista, ele foi o que preparou o caminho para Jesus, até mesmo muitos dos seus discípulos, ele o cedeu para Jesus. É dele aquela famosa frase, quando ele viu que Jesus estava pregando o Evangelho do Reino, ele diz, é preciso que ele cresça e eu diminua. Que homem humilde, sensato e cheio de fé. São João Batista, que no Rio Jordão, batizava as pessoas, preparando-os para a chegada do Messias. Com batismo de mera purificação. Ele mesmo disse, virá aquele que vai batizar no Espírito Santo, que é Jesus, que ensinou esse batismo que nós recebemos. E o nome João quer dizer exatamente aquilo que o Evangelho coloca nos lábios da mãe dele, de Isabel. O Senhor teve grande misericórdia para conosco. E João quer dizer, Deus usa misericórdia. Deus é misericordioso. Um significado muito bonito para esse nome, que é tão difundido no nosso meio. É um nome que em todas as culturas cristãs do Ocidente, ele é usado em várias traduções, conforme a língua. Mas, João, Deus é misericordioso. E João Batista, ele vai pregar a salvação mediante o perdão dos pecados. É preciso ter consciência que nós todos devemos perdoar. Mas, é preciso também aceitar receber o perdão que salva, porque nos liberta de nós mesmos, de nossas sombras. Vamos agradecer a Deus o dom deste homem maravilhoso, esse profeta de Deus, João Batista. Que ele interceda diante de Deus por todos nós, para que tenhamos uma vida autêntica, que possa nos trazer felicidade. Principalmente, na nossa nação, no relacionamento entre nós e na organização da nossa sociedade. Que seja com justiça, para podermos ter paz. E que Deus abençoe você com a bênção desta paz e desta alegria de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.